Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O endereço do nosso site aparece aqui no alto, aparecerá no rodapé e aparecerá também na descrição dessa videoaula e aí aparecerá na forma de um link, basta o amigo clicar e você então terá acesso, o amigo terá acesso ao nosso site matematicamutofácil.com Por lá, você vai encontrar o conteúdo completo de aritmética e de álgebra, perfeito, do ensino fundamental Então nós temos toda a teoria, a teoria está completinha, muitos exercícios propostos e importante, muitos exercícios resolvidos, perfeito Então você que está se preparando para o Enem, preparando para vestibular, para uma escola técnica, para uma escola habilitada Você que está no ensino médio, precisando recordar conteúdos do ensino fundamental E você que está na quinta, sexta, sétima, oitava e nona série, quer dizer, nono ano, perfeito, do ensino fundamental Está aí a dica, gente, perfeito, é o conteúdo completo, é um site que tem algo em torno de 250 pastas, completamente gratuito Você pode navegar pelo tempo que você quiser, dentro do conteúdo que você desejar, sem nada de login, de senha, de cadastro, nada disso Você está livre para navegar o tempo que você necessitar Vamos dar continuidade a essas recordações de conteúdo que nós estamos vendo Nós estamos recordando alguns conceitos aqui de álgebra Nós estamos vendo agora até um assunto bastante simples, normalmente simples Equação do primeiro grau Então estamos resolvendo algumas equações, confesso a vocês, são equações simples Mas é sempre interessante a gente recordar um pouco desse conteúdo, treinar um pouquinho, isso vale sempre a pena Está bom, gente, vamos fazer mais essa? Olha só, tem uma equação que diz assim, 2, que multiplica 3x sobre 2 mais 10 Isso é igual a 15, que multiplica 2x sobre 5 menos 8 Fecha parênteses mais 2, perfeito? Está claro, gente? Tem os 5 itens, um deles é o correto, vamos chegar lá, gente Vamos chegar à nossa resposta correta Gente, eu já comecei trabalhando logo a minha equação, olha lá Vê o que eu fiz aqui, olha É isso que a gente faz sempre, 2 vezes 10 dá 20 Então eu tenho 3x mais 20 Não esquece do denominador 2, perfeito? Eu não estou, eu estou fazendo uma equação, mas eu estou trabalhando numa fração Então o denominador continua bonitinho aí, 3x mais 20 sobre 2, perfeito? Eu vou fazer o mesmo aqui nesse outro parênteses, né? 5 vezes 8, 40, então eu tenho 2x menos 40, tudo isso sobre 5, olha lá 2x menos 40, tudo isso sobre 5 Então agora eu já tenho a minha equação, já está melhorando Já está começando a ficar com uma cara mais interessante, vamos lá Gente, esse 2 aqui com esse 2 vão ser simplificados Um 2 multiplicando, um 2 dividindo Eles vão sumir, isso vai dar 1, perfeito? Então ficaria apenas com 3x mais 20 Eu posso simplificar esse 15 com esse 5 Dividindo ambos por 5, eu daria 3 e aqui daria 1, perfeito? Então eu ficaria com 3 que multiplica 2x menos 40 A parte de dentro, o numerador dessa fração 2x menos 40 mais 2, perfeito? E agora ficou cada vez mais simples, né? 3x mais 20 é igual a quanto? 6x menos 120, olha aqui, 6x menos 120 mais 2, perfeito? Multipliquei o chuveirinho, né? A distributiva, olha lá 3 vezes 2x menos 3 vezes 40, olha lá, perfeito? 6x menos 120 mais 2, tá bom? E agora está ficando cada vez mais simples Olha lá, eu vou trazer, eu tenho o meu 3x aqui Eu trouxe esse 6x, ele veio negativo 3x menos 6x, isso é igual a quanto? Esse 20 vai para lá trocando o sinal Então ele aparece aqui com o menos 20 Menos 120 mais 2 que já estavam no lugar correto, perfeito? 3x menos 6x, isso dá menos 3x É igual a essa operação, ó Menos 20 menos 120, eu estou devendo 20 E assumo uma nova dívida de 120, eu passo a dever 140 E aí realmente fica bastante simples, né? Eu tenho menos 3x igual a menos 138 E aí vamos esquecer essa coisa de multiplicar com menos 1, né? Podemos fazer direto, olha só Quem é o x, então? O x é igual a menos 138 sobre menos 3, perfeito? Olha só, lembra da regra da divisão, gente? A regra dos sinais da divisão Menos com menos na divisão dá mais, perfeito? Isso dá positivo 138 por 3, a gente até se assusta, né? Espera aí, isso aqui deve dar um número decimal Dá não, gente 138 dividido por 3, isso dá 46 Exatamente 46 E a gente percebe que o x igual a 46 A resposta certa é a nossa letra B Olha lá, logo a letra B é o segundo item, logo Perfeito? Então, gente Uma questão bastante simples, né? Mas vale que a gente recorde alguns conteúdos bastante interessantes, né? Isso, gente? A gente está recordando aí um pouco de equações E tem sempre um trabalho com frações, né? Essa coisa de igualar denominadores, né? Aqui, no caso, nem é preciso porque eu acabei simplificando, né? Mas é sempre bom que a gente aprende, né? Lembra da distributiva, como é que a gente distribui, né? O 3 vezes 2x, o 3 vezes menos 40 Bom, é isso aí, gente O que eles falaram é o professor Luiz Fernando Reis Responsável pelo site matematicamutofácil.com Perfeito? Eu até confesso aos amigos que eu gostaria de ter feito uma questão um pouco mais difícil Mais elaborada, né? Essa é uma questão realmente bastante simples Uma equaçãozinha do primeiro grau Mas é importante que a gente revê, né? Revê o conteúdo e tal E o grande detalhe é o seguinte Esse é o nosso vídeo de número 400 Quer dizer, é a nossa videoaula de número 400 Então, é um motivo legal e a gente quer chegar aos 600 até o final desse ano Nós queremos ter postado aqui no nosso canal Matemática Muito Fácil Um total de 600 videoaulas Gente, é isso aí Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho de vocês Pelos elogios, né? Pelos comentários elogiosos que os amigos têm feito acerca do nosso canal Tá certo? Gostou dessa videoaula, gente? Clica nessa mãozinha, né? Com o polegar pra cima Não é com o polegar pra baixo, não Por favor, gente Polegar pra cima Pra dar essa força ao nosso canal muito fácil O nosso canal Matemática Muito Fácil Aqui dentro do portal YouTube Perfeito, gente? É isso aí Muito obrigado pela atenção, pelo carinho Você que tá se preparando para um concurso público, gente A proposta é essa, né? A gente tá mexendo numa série de conteúdos Que aparecem sempre em concurso público Para que o amigo tenha sucesso Na sua intenção de passar para um cargo público Perfeito? Então, gente, é isso aí Muito obrigado E até a nossa próxima videoaula Então, gente, é isso aí Então, gente, é isso aí